Dei meus parabéns a Sérgio Moro por ter aguentado Bolsonaro por tanto tempo. Paulo Guedes ainda continua no governo, mas tem que ser malabarista. Faça uma ideia do que seja aguentar um Bolsonaro como chefe. Paulo Guedes teve a pachorra de até criar uma espécie de segundo ministério da economia no próprio governo para concorrer com Guedes. Até com plano anunciado publicamente, plano de trabalho. Acredito que Guedes se aguente no governo, principalmente por não ser considerado possível concorrente de Bolsonaro em 2022. Moro era Mandetta também. Até a próxima.